E aí galera, beleza? Bom domingo, estamos na autoestrada aqui, vamos dar uma passeada Vamos lá numa piscina térmica lá, mostrar pra vocês, vou filmar Tô caçando neve, se que lá tá nevando lá, eu vou lá filmar lá pra vocês Aquela região, mas não sei, a qualquer momento pode mudar Então às vezes pode não tá nevando Mas vamos lá É uma autoestrada, uma estrada boa Tem que tomar cuidado também de bastante radar Hoje não tá muito bonito aí, porque tá com muita neblina, tá chovendo Montei que tá tudo seco, chato Parece que houve uma queimada E é por causa da neve Que queimou tudo O mato Chovendo, tá frio Essas montanhas, acho que não fica verde não Isso aí acho que é vegetação natural mesmo É assim porque É só rochedo mesmo É impressão minha de eu dizer que Que tá queimado da neve Não é não É que ela fica mesmo desse jeito aí Porque é só rochedo Fica uma cor Aparentemente uma cor de vegetação queimada Mas é natural assim mesmo Por causa da vegetação ser rochedo Bonito aqui Nossa As casinhas lá na montanha Pena que o dia tá fechado Não dá pra gente beber Olha os caminhões lá no posto ali Tem outra ali Que é um Um Man XT Nossa Era bom se vier cheio de neve Que daí Fica bonito Tem neve Mas bem lá no topo Viu Lá no topo E ainda tem um pouco de neve Aqui embaixo Não tem muito não Vai chegando Dezoito quilômetros Dezoito minutos Autoestrada aqui E aí galera Estamos saindo agora aqui do estado de Vô E entrando pro estado de Valé Suíça É uma região de bastante montanhas Aqui Parece uns vales Vocês podem dar uma olhada lá Bastante montanhoso Lá em cima Se vocês conseguirem ver Vocês vão ver que tem neve Ainda nas montanhas Está um pouco mais Esse lado de cá Olha ali ó Chique bacanizado Ah essa região aqui é bonita demais Por aí em cima Cheio de Aqui tem uns Uns apartamentozinhos Ali embaixo Ali ó As casas Muito bonitas A região aqui é Chique bacanizado Lá aqui pra vocês ver Um pouco mais Esse lado de cá Tem um muro Não dá de ver muito bem Mas daqui a pouco sai Essa boletinha ali O guarde rei Mas dá de ver Dá de ver as montanhas lá Lá em cima lá Ainda está congelada Lá Nossa Está no inverno Aqui diferente do Brasil Então essas áreas De montanha ainda Está nevando né É neve Está nevando Tem uma Boa parte Dessas áreas Alta aí Está nevando Porque a gente está No inverno Bom Estamos a Três horas a mais Que no Brasil Na Europa No vilão Ele passa A ser Cinco horas a mais Quatro horas a mais Digo Ok Agora vamos sair Da autoestrada Pegar a saída Dezoito Pra aqui ó Saída aqui Também perto De Friburgo Aqui já Qualquer hora A gente vai lá No Friburgo Qualquer hora Lá pro outro lado Lá Nessas regiões E Sortei Saída 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 Aqui agora Dá a diminuir Um pouco aqui Senão eu rodo Na curva Ali 60 por hora O que é Seu milagro 60 por hora Série A Droite Verso 18 Em dirección de Sant Trifon Montanha Passar aqui numa ponte Essas pontes Dá muito problema na época do inverno Como ela não tem contato Do núcleo da terra Ela fica suspensa E é toda com placas de mental Ela congela muito, fica muita lâmina de gelo Sobre a ponte Então normalmente dá muita Porrada, batida feia mesmo Nesses lugares Porque ela fica suspensa Ela não tem o calor natural da terra Então ela congela muito Fica placa de gelo E o pessoal roda Dá algum engavetamento Tá chegando aqui Olha lá os trucão bonito lá galera Chique hein Dafe, tem bastante dafe pra cá Dafe, Mercedes Lá não pega a montanha Tá tudo saindo fogo Pegando fogo Queimando Deixa eu contornar aqui Deixa eu ver na cidadezinha aqui Deixa eu ver como que é aqui Chegando aqui na cidadezinha Que é Colombe Passar pelo túnel de Colombe Deixa eu contornar aqui agora Aqui a zona de 50 Dá uma diminuída Vamos tornar aqui Vem o centro de lavagem Pra cá 205 também Vamos passar pelo túnel Túnel de Colombe Proibido de ultrapassagem Aqui Passar pro meio Dessa montanha aí Agora Atravessar ela Lá em cima Tá com a gelada E proibido de ultrapassagem Vocês estão vendo Essa plaquinha ali Tem um carrinho vermelho Amarelo Proibido de ultrapassar Tá parecendo aquele túnel Lá da Rua do Anel De São Paulo Tá mais em curva Aqui Não gosto de túnel Morro de medo De estratos morantes Vou sair rápido daqui Que eu acho que é Que eu acho que é Carrinho é fraco Não vai Pé até a tábua 1.4 Eu sei qual que é o limite Aqui dentro do túnel Mas não é muito não Tem uma luz Do fim do túnel Passando Vamos subindo aqui Região bastante sinuosa 60 aqui Dá pra entender Essas placas Uma hora manda correr Outra hora manda diminuir Vai ficando louco Subindo 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 Já tem Perto Um hospital Aqui Nossa Que bonito Que se tivesse um lugar Para aqui Tinha umas fotos Aqui Vou mostrar mais Para vocês Esse lado aqui Que tá mais bonito Também no alto Aqui Pena que não tem Um lugarzinho Para parar aqui Eu ia mostrar Para vocês Subindo aqui Gente 60 por hora No máximo Olha que Tá bonito Aqui Essa parte Da montanha Aqui Bonito Chico Bacanizado Tão mandando mensagem Deixa que mande Agora não dá bem Responder não Não tô nem olhando Para a câmera Olha aqui Onde é que os caras Bate Cada porrada Que dá Velocidade Muito sinuosa Aqui Facinho do cara De derrapar Tem um babaca Ele tá colado Vou pisar no freio Só para ver Encher a traseira É gente da região Os caras Não respeitam Muito É um ou outro Sempre que existe Uma topeira Em qualquer canto Do mundo Vai existir Uma topeira O pessoal aqui É muito educado Cuida muito Do trânsito A lei funciona Tudo 100% Certinho Mas topeira Sempre tem Em qualquer lugar Do mundo Você vai encontrar Uma topeira Dessas aí Que fica tentando Passar por cima De você Tentando Fazer Besteira A gente Que é de fora Tem que seguir A lei Conforme Tá dizendo Ali Se é 60 Eu vou andar 60 Olha que bonito Essa região Aqui Tem uma vaquinha Suíça Ali Olha lá As casinhas Lá no pé do morro Muito bonito Chique Pra cantar Essa região Muito bonita Lá Tá cheio de neve Lá em cima Da montanha Olha só Quanta casinha Em cima Da montanha Região De montanha Aqui Bonita Subindo 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 Se tivesse nevando Aí ia ficar bonito Aqui na parte Debaixo Lá na parte De cima Tá nevando No alto Embaixo Não tá Chavendo Mas tá ficando frio Tem Tudo pra nevar Aqui tá mandando Descer a 30 Baixar um pouquinho A velocidade Deve ter uma obra Alguma coisa Na frente Aí Tá mandando Descer a 30 Reformada Aí Que bonito Aqui Olha só Uma igreja Bem antiga Pelo jeito Que é de pedra Tem um desvio Aqui Olha aí Galera Que bonitinho Tá bonito Tá bonito Cidade 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 De montanha Aqui Muito bonito Fechado Fechado Hoje Domingão Algumas Coisinhas Aberta Mas tá fechado Tomar um chocolate Quente Tá bom Tomar um chocolate Quente Passa do trem Pelo jeito Pelo jeito Aqui A Suíça É um dos países Que mais utiliza O trem Tem trem Por tudo Tem lugar Tem umas estações Que é A estação Mais alta Do mundo De trem Fica na Suíça Legião Lá Para vocês Olha Outra Lá Embaixo Bonito Olha O carinha Que tá Desesperado Para não Passar Ali Vai embora Vai embora Se tivesse Com um carro Ainda Imagina Tá com um Ford De um carro Não querendo Desmerecer Mas Muito bonito Essa região Olha só Aqui Chalé Eu falo Chalé Não sei se é bem Chalé Esqueci de madeira Nas montanhas Se chama Chalé Se for De material Não é Chalé Não Olha que bonito Caramba Olha lá Embaixo Gente Aqui é A verdadeira Paisagem Suíça Mesmo Olha Vocês vão ver Lá Aquelas Caras Chalé Aquelas Montanhas Chique Muito bonito Aqui é o estado De Valé Aqui a predominância Da religião Aqui é católica Católica Então Esse chalé Que vocês estão Vendo A cobertura Deles A maioria Feita Com lasca De ardosa De pedra Muito bonito Olha Aqui é um caminhão Volvo Vendo pedreira Sardão Como eu falei Aqui Praticamente Todo mundo Aqui É católico Esse estado Estado de Valé Tem um ou outro Que não seja Mas é A predominância Maior Mesmo É católica Olha aqui a montanha Subindo Olha que bonito Lá em cima Chique Quase chegando No destino Olha que bonito Olha o chalé Vamos achar um lugar Para a gente parar Fazer umas fotos Aqui Muito bonito Aqui Olha só Quem quiser conhecer Deixa eu ver Deixa eu ver O estacionamento Aqui Vou fazer umas fotos Ali Para vocês verem Deixa eu achar um lugarzinho Aqui bonito Para estacionar Deixa eu dar um pause Aqui galera Eu vou filmar Lá de fora Agora Vou descer Vou filmar Lá do barranco Lá do barranco